Bom pessoas, estou em Itaiaçu já, vou andar um pouco com vocês por aqui, mais uma vez estou aqui nas proximidades do centro, provavelmente, e como sempre, uma igreja chatólica, cantando até uma musiquinha, vamos dar uma volta aqui eu vou mostrar a pracinha para vocês, milagre, então para vocês verem, eu estava meio entediado, só que a vida está acontecendo a vida está acontecendo, essa igreja tem música para as pessoas, estava passando um carro de propaganda e estamos aqui em Itaiaçu, resolvi dar uma pedalada com o meu cisne negro, vocês ficam curiosos, assim que possível eu vou apresentar a vocês o cisne negro, então é o que eu posso dizer, dá um rolê né, dá um rolê, filmar né Marcos Carlos, tem um banheiro aqui, provavelmente tem muitas atividades aqui nessa praça né, o pessoal da igreja está de máscara putz, vocês viu, não pode mascar chiclete, por que será hein, tá certo, é deselegante aí ó, provavelmente aqui fora tem um grande espaço para se fazer as coisas, aqui temos a igreja né ó, provavelmente vai ter uma missa daqui a pouco, eu não sei precisar né, o nome dessa empresa mas deve ser uma como as demais né, aqui vai ter o nome ó, tem uma placa com os dizeres a praça está legal, bem parecida com a praça lá que a gente tem né, a paróquia de São José de Itaiaçu na comemoração dos 100 anos, 100 anos da existência, agradece a Deus pela sua caminhada neste longos anos e pede a Deus por todos que participam da empresa, ajudando de uma e de outra maneira a construir essa comunidade e neste centenário, o paróquio Itaiaçu, 5 de agosto de 2002 né, tá aí a placa ó, registrado então vamos continuar dando uma volta aqui né, uma praça bastante arborizada, onde as cigarras estão cantando né e o pessoal vem na missa, provavelmente lá embaixo ó, fica o banheiro feminino e é bem interessante né, todo lugar, todo lugar tem uma empresa eu estou com meu cisne negro ali embaixo né, tem que ficar dando uma olhada né então eu estou quase no, estou praticamente né, na metade da minha caminhada lá tá chamando os fiéis e eu estou no rolê né, dando umas pedaladas resolvi dar umas pedaladas e rodando né, alguns quilômetros pra simplesmente passar o tempo né simplesmente pra fazer mais um vídeo pro Carlos, é Carlos, hoje eu resolvi pedalar um pouco longe porque lá onde eu moro né, bebedouro ST, estou bem longe, uns 30 quilômetros só lá eu estou vivendo diversas situações né, e pra não ficar estressado resolvi dar umas pedaladas com cisne negro né é uma nova aquisição que eu fiz né, vocês não se preocupa não que eu vou apresentar a vocês e vou tá dando alguns rolê né, agora estou partindo daqui, vou pedalar até Piranji é muita coisa na vida, mas muito melhor tá fazendo essas atividades né, tá ventando aqui se o vento atrapalhar a gravação, vocês aprendam a lidar com isso é, esse vídeo vai para aqueles que gostaria de ver minha cara né ah Aparecida eu gosto quando você mostra a cara, obrigado, sou bonito e a intenção é fazer alguns vídeos né, registrar esse momento e falar um pouco né, do momento da aleatoriedade eu poderia tá lá sentado no meu notebook vendo vídeo de vocês porém talvez isso iria me estressar ainda mais e eu não tô afim porque daqui a pouco né, eu vou morrer e não vale a pena se estressar eu tenho sonhos, talvez eu não consiga concretizar, mas não vale a pena se estressar eu preciso ganhar mais e talvez eu não consiga, eu não posso me estressar eu preciso comprar uma casa própria né, mas se eu não comprar também eu não posso me estressar porque independente do que eu adquirir né, tudo vai ficar tudo vai ficar e seria bom sim ser milionário, bilionário, trilionário né, mas dinheiro não cai do céu, não nasce em árvore e empresa, será que pode chupar, mascar chiclete então fica aí mais um vídeo registrado pessoas, eu vou descer ali pegar o sismo negro e dá uma umas pedalada né, eu acho que esses feitos não desrespeita de maneira alguma as empresas né porém é bom pra mostrar que enquanto você tá aí raciocinando a pessoa está orando né, e sabemos que né, deixa eu virar pra cá por causa do sol é, sabemos que oração não tem efeito algum então é isso pessoas, talvez eu sempre vou estar fazendo isso né agora eu tô com um sismo negro talvez eu vou estar viajando um golin né ovelha negra, espera aí tô subindo pra Guarulhos e deixa eu ver se vai dar pra filmar aí ó, ali tem um dog e ele tá bem tranquilo mas com certeza ele não vai fazer oração meduso tá bem tá pessoas ficou lá em casa com meu filho meu filho tá cuidando dele e do mais é isso né, vamos pedalar até Piranji se lá for possível eu faço um vídeo aqui nós estamos em Taiassu na entrada da cidade tinha um Cristo Redentor com os braços abertos mas devido a alguns fatores eu não pude parar lá beleza? então fica aí mais um vídeo registrado no canal